É uma espécie de Ava West com um visual esteticamente mudado de Sea of Thieves. Também é um Rock-like e será lançado em 2023. O seu foco... Distracções. Jail? Jail? Jail. They'll get you killed out there. Remember what we shook on. Or... I guess we'll just have to keep this up. Oh no, no, no! Not that I mind, of course. Let's try again, shall we? I'll see you soon. Anyway, I'm... I'm gonna try again. I'm good at that. I'm gonna try again, like there is no I need. This is a big thing, I need to try again. I'm gonna try again. I'm gonna try again. I'm gonna try again, I'll try again. But I'm gonna try again. I'm gonna try again. O trailer que estamos a ver, vai nos lembrar de todo tipo de coisas e mais alguma sobre sobrevivência. É uma versão do jogo de sobrevivência de 2019 lançado anteriormente para PC e para as consolas. Se tu desejas controlar a fome e a sede em um videojogo, este jogo é o para ti. É uma experiência de equipa que mostrou-se Far Cry VR. É exclusivo pela Season VR 2 e é basicamente um jogo de tiro de ação onde tu também podes possuir poderes telecinéticos. É exclusivo. É exclusivo. É exclusivo. É exclusivo. Isto pode ser difícil de ouvir. O Empire vai cair. 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 O Empire vai cair.